Fala aí, torcida tricolor! Bom, nós temos novidades em relação a Keno. Será que Keno vai jogar mesmo no Fluminense em 2023? Vamos conferir essa informação. E também vamos falar sobre isso aqui. John Arias é melhor do que Jorge. Arrasca aí, tá, meu amigo? Ai, ai, tu achou um absurdo eu ter falado isso? Que Arias hoje é melhor do que o Arrascaeta? Tu não tá entendendo nada? Eu te explico, meu amigo. Não sou eu que tô falando, não. Vem comigo! Vem comigo, meu querido. Olha só, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, se você ainda não me conhece. Muito prazer, me chamo Thiago Ferreira. Estamos todos os dias gravando vídeos aqui, aprisionando a torcida do Fluminense. Ative o sininho tricolor também para todas as notificações e venha fazer parte do canal com mais de 51 mil inscritos. Um dos maiores canais independentes aí do YouTube. E, meu amigo, você que gosta do canal e quer nos ajudar, continue aí clicando no like e ajudando a gente a continuar crescendo e falando de Fluminense, tá? Amigos, vamos começar por essa afirmação maluca. Já tem gente aí dando dislike no vídeo só porque eu falei isso. Que Arias hoje é melhor que Arrascaeta? É isso aí mesmo, olha só. Em alto no Fluminense, Arias passa a Arrascaeta e vira o meia com mais participações em gols em 2022, olha só. Com 16 bolas na rede e 15 assistências, o colombiano supera o uruguaio do arquirrival Flamengo, tá, gente? É, de fato, um ano incrível para o nosso querido John Arias, tá? E esse ano ele é, sim, tem números, né? Melhores. Quando a gente fala que é melhor, né, gente? É claro que é uma brincadeira. Porque é difícil falar que o jogador é melhor do que o outro. Eu acho que o Arrascaeta para o Flamengo ainda é mais importante do que o John Arias para o Fluminense, tá? Mas é uma opinião que eu tenho, tá? Eu posso estar errado. Mas em relação a números não tem como fugir disso que no ano de 2022 John Arias está jogando mais de bola, tá? E vai dizer que Arias chegou a 31 participações diretas em gols, tá? 16 bolas nas redes, né? 16 gols e 15 assistências em 56 jogos. O nosso querido Arrascaeta vai falar que o Flamengo tem 30 participações. É um nível muito alto, cara. Ele fez 12 gols e deu 18 assistências. Então você vai ver, até pelo número de gols e assistências, você vai ver que a função deles dentro de campo é diferente. A característica é totalmente diferente. É claro que esse John Arias é melhor que Arrascaeta. É apenas uma provocação, tá? No ano de 2022, o nosso querido Colombiano vem se destacando muito. Algo que aumenta muito a responsabilidade do próprio Fluminense, Thiago. Por quê? Porque tem que ir atrás, gente. Tem que conseguir mais porcentagens do nosso querido John Arias. Até porque, John Arias, hoje, né? O Fluminense tem apenas a metade, né? 50% dos direitos econômicos do jogador. Então, tem que correr atrás aí. Mas, sincerão pra você, essa comparação é legal em relação a números. Mas a gente sabe que a característica, a função é muito diferente de um jogador a outro. Então é muito difícil você fazer qualquer paralelo aqui, tá? Mas eu prefiro o John Arias. Por quê? Porque tá no Fluminense, né? Galera, vamos continuando aqui, né? E bora falar de Keno, né? As redes sociais só falam disso. Aqui no próprio canal já tem dois vídeos falando do Keno. Um que era o interesse e no outro vídeo é que já tinha confirmado através do melão, né? A gente sabe também que tem outros nomes aí que o Fluminense tá ligado pro ano de 2023. Vai ter vídeo sobre outro, talvez hoje ou amanhã. Porque hoje tem live. Hoje temos live com o Ademar, tá, gente? Ademar Arraes estará aqui para falar dele em relação aos seus planos no Fluminense. Ele que é pré-candidato aí à presidência do Fluminense. Tô de bola? Então, hoje às 8 horas da noite, conto com você. Você aí já pode tomar um cafezinho assistindo a gente falando de Fluminense e do seu futuro, né? O Rolim também já confirmou presença e o Marcelo Souto também. Só faltam ali a agendar datas. Voltando a falar de Keno, vamos falar de Keno então. Saiu essa informação aqui, ó. Novidade do Keno tá aqui. E olha, é impossível o Keno vir para o Fluminense? Dá uma olhada nisso aí. Uma bela agora pra você, velho. Nosso querido Fluminense Stuff trouxe aqui lá no seu Twitter um seguinte. Ele fala assim, ó. Vamos até ajeitar aqui, ó. Fala o seguinte. Edson Neto, que é o empresário do Keno, sobre o possível interesse do Fluminense e Grêmio no atacante. Zero verdade, diz aqui o Edson Neto. Nenhum contato... Nenhum contato. Impossível. Não é nossa intenção. Só se no final do ano o clube não quiser ele. O que sinceramente acho muito difícil acontecer. Então, pro nosso querido aí, Edson, como é que é o nome dele, diretor? Edson Neto, que é o empresário do Keno, falou que é impossível, né? Falou que não tem nada. É zero. Não tem Fluminense procurando ele. Não tem nada disso. E ainda diz que é muito difícil o Atlético Mineiro liberar o jogador. Hoje, Keno é titular lá, tá? Eu até vi muitas pessoas falando que ele era reserva. Não, não é reserva não. Ele é titular do Atlético Mineiro. Hoje, mas a gente sabe que a idade tá chegando. Esse ano foi um ano difícil pro Keno. Que não conseguiu atuar muito por causa de lesões. Então, tudo isso, e com salário alto, né? Pode fazer mesmo o Galo repensar se vai continuar investindo no jogador. O jogador que tem contrato com o Atlético Mineiro, meu amigo. Até o fim de 2023. E o que eu quero te mostrar nem isso, não. Tu achou que era só isso? Se enganou, né? O cara dá uma esnobada no Fluminense aqui. Pelo menos eu senti isso, diretor. Eu senti uma esnobada aqui. Vou botar na tela pra galera ver. Olha só o que ele fala aqui, ó. Dá uma olhada, gente. Aí apareceu pra galera. Ah, não. Tá cortado, cara. Tá cortado. Olha só. Eu vou ler, né? Eu vou ler e vou mostrar pra vocês. Não dá pra botar aqui. Beleza. Olha só, gente. O Edson Neto continua dizendo assim. Mesmo que o clube, o Atlético Mineiro, aceite, nós não temos interesse. Impossível sair negócio. Ele é muito feliz no clube. Diz aqui o Edson. Eu não sei se de fato o empresário quis dizer isso pela preferência do jogador em continuar em Minas, né? Eu não sei se é por isso. Mas pegou meio mal, pelo menos eu na minha interpretação, dele falar, mesmo se o Galo liberar, impossível. Como, tipo, eles não têm interesse em vir para o Fluminense e ir para o Grêmio também, né? Porque o Grêmio também tá nesse contexto aqui. Mas vai dizer o empresário que claramente não tem interesse de Keno em vir jogar no Fluminense. Por isso que eu falo, a gente tem que dividir se isso é só uma fala das muitas que o empresário fala, né? Ah, não. Meu jogador não sai do Atlético Mineiro. Aí, no final das contas, o Atlético Mineiro não quer mais o Keno e empresta para o Fluminense. Aí o Keno vem e fala, poxa, sempre tive um sonho de jogar no Fluminense. Achei que um dia... Sempre essas mesmas histórias. Mas eu não achei essa fala muito legal do Edson aqui não, para ser bem sincero, né? Que ele vai dizer que mesmo se o clube aceite, nós não temos o interesse. Então, deixou claro aí que não há interesse do jogador e nem do seu empresário que o Keno jogue no Fluminense, né? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando para vocês, isso aqui não é um veredito, acho que não. Até porque o futebol é muito dinâmico. Ao mesmo tempo que uma coisa não é, é, outra coisa é e não é. E eu acredito que existem outros nomes, já que o Fluminense quer essa característica, né? Do jogador mais rápido, jogador que saiba driblar, tem um x1 muito forte, joga em espaço curto, né? Tem um bom chute. Existem outros jogadores que fazem essa função, né? Seria interessante o Fluminense dar uma olhada. E quem sabe, né, diretoria, procurar um jogador um pouquinho mais novo. Porque o nosso querido Keno vai fazer 34 no ano que vem. O Fluminense vai dar uns dois anos de contrato para ele. Aí quando vem a gente está com vários jogadores de 35, barra 36, 37, 38. Eu, sinceramente, acho que temos que ter cuidado ainda mais pelo histórico de lesões. E já que o jogador não tem o interesse nem o seu empresário de vir aqui, é melhor já botar um ponto final nisso aí. Pelo menos na minha opinião, tá? Mas longe, longe de estar determinado esse assunto de Keno. Provavelmente, tendo mais novidades, nós vamos trazer aqui para você. Mas olha, se inscreva aqui no canal, tá bom, meu querido? Deixa de se inscrever, não. Deixa o like também, é muito importante. E a perguntinha para você é o seguinte, e aí, você gosta do Keno? Acha que o Keno poderia? Ou o Keno esnobou ou não o Fluminense nessa daí? Quero saber a sua opinião. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. Valeu, pessoal.